Bom, sou a Emília, ou Mila, e sou uma mulher guiada pelo desejo e também pela crença de que é fundamental ouvir a voz do coração. E eu acredito que é por essa razão que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma história intensa, não só uma ideia, mas uma verdadeira experiência intensa e potente. Mas antes, eu gostaria que vocês observassem essa imagem e convidá-los para, junto comigo, é vocês se colocarem no lugar daquela peça que está ali do lado de uma mulher que está com um livro. Imagine que eu sou esse livro aberto para vocês, e vocês são esse outro que está aí atento para me ouvir, para contar essa experiência. Essa ideia e essa experiência advêm de uma vivência. Eu sou uma mulher que sempre pensei em ser professora. Essa opção por ser professora surge de uma necessidade, mas também, com o tempo, essa necessidade foi se transformando em uma virtude. Necessidade porque eu precisava de meios para poder me sustentar e poder pagar minhas contas e pagar minha própria escola. E, com isso, eu tive que... Minha mãe e meu pai diziam que eu queria que eu fizesse edificações, que era um curso bom para as mulheres, porque era na escola técnica, que era um ensino gratuito e de qualidade, e também porque tinha uma promessa de futuro promissor, porque lá tinha muitos homens e, provavelmente, eu poderia ter um bom casamento. Mas, infelizmente, eu não passei no exame desse curso da escola técnica, nem, tampouco, casei com um homem, mas casei com uma linda mulher, que também é professora, como eu. E, além disso, eu, durante o magistério, eu descobri que se podia conseguir uma bolsa de estudos para que eu pudesse não pagar a escola, meus pais não pudessem pagar a escola. e aí eu fui, me candidatei a essa bolsa de estudos, eu poderia ganhar se eu fosse estudante, ajudante de uma professora. Então, eu me candidatei a essa vaga, passei, consegui a bolsa, e, aos poucos, eu fui conseguindo a minha independência financeira. Então, isso dá para mostrar que eu teria que ser professora, resumindo, era uma opção, mais ou menos, necessidade e desejo. E, por isso, que eu me tornei professora. Eu iniciei a minha experiência como professora em uma turma de alfabetização. E eu vivi muitos desafios, alegrias e também emoções em vivenciar essa potência, que é aprender, ensinar as crianças a ler e escrever. E eu pude me conectar com essa ideia, com essa experiência, no Alto do Moura, na Praça do Artesão, ao compartilhar com as crianças brincadeiras infantis, que lá na praça é um espaço onde as crianças vivenciam as brincadeiras infantis. E aí, essa imagem aí, ela mostra um pouco isso. Ela mostra esse encontro de um grupo com moradores, com artesãos, com professores, até com o padre da comunidade, onde a gente compartilhou, e um grupo também de mediadores de leitura, que realiza um trabalho potente, de muita potência, em Recife, nas comunidades de periferia de Olinda, Recife e Jaboatão. E, na convivência com esse grupo de mediadores de leitura, a gente, então, compartilhando essa ideia junto com a comunidade, com as crianças, com os moradores, os artesãos e artesãos, a gente, então, pensou em criar essa biblioteca. Então, a ideia é, essa ideia de criar biblioteca também advém de uma crença de que é importante dar oportunidades para as pessoas. E esse livro que aparece aí é fruto de uma pesquisa realizada por três pesquisadoras, que é recente, lançado recentemente, que é o Brasil que lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural. Essa pesquisa é fruto de uma ampla pesquisa realizada sobre eventos de leitura e práticas em comunidades de periferia. E mostra que, diferente da crença que a gente tem de que a população brasileira não lê, essa pesquisa mostra que, de fato, é possível cultivar, desde cedo, esse hábito, esse hábito da leitura nas crianças e jovens. Então, aí, a gente tem uma imagem que representa esse encontro. Além desse grupo de mediadores, a gente também se conectou com jovens estudantes universitários que realizam um trabalho lá, nos sábados à tarde, e a potência desse espaço de leitura e de formação de leitores na comunidade se revela pela persistência, pela resistência dessas crianças e jovens que vão até a minha casa para tentar cobrar de que esse espaço deveria estar aberto para eles poderem ter acesso e frequentá-la. E aí mostra as crianças participando de atividades junto com esse grupo de estagiários do Centro Acadêmico do Agueste e da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a biblioteca, ela nasceu desse grupo. A gente recebeu, atualmente, a gente realiza as atividades no espaço alugado, mas eu costumo dizer que ela é um lugar de sair da prisão para libertar pessoas. Por quê? Porque a comunidade entendeu e doou um espaço que antes tinha sido um posto de enfermagem, um posto telefônico e até um espaço de aprisionar pessoas. E hoje ela se transforma nesse espaço de liberdade, de libertar pessoas. E aí, nessa imagem, aparece exatamente isso. O grupo de pessoas que a gente conseguiu mobilizar, artesãos, moradores, crianças, jovens, professores, a própria escola, onde a gente realiza essa atividade para que eles possam se engajar, inclusive com doação de peças. Nessa experiência, inclusive, a gente conversou também com um grupo de jovens arquitetos daqui da cidade de Caruaru, e eles chegaram a desenvolver um projeto arquitetônico que futuramente será o espaço da biblioteca. E aí, a festa literária do Alto do Moura, eu costumo dizer que a biblioteca já nasceu, a mostrada e enxerida, porque ela trouxe a FLAW, que é a festa literária do Alto do Moura. Essa festa é uma vivência muito democrática e singular, onde dá abertura para várias pessoas realizarem um trabalho lá de troca de experiências, de conhecimentos. Então, a festa literária do Alto do Moura, eu costumo dizer que ela uniu a literatura ao barro. E por quê? Porque a gente tem, nessa peça daí, é uma peça que é a logo da biblioteca, ela nasceu de um sonho da artesã Terezinha Gonzaga. Ela me disse, aflita, que sonhou desesperadamente que uma criança sem cabeça, uma menina sem cabeça. Mas ela procurava no sonho onde estava a cabeça da menina. E no lugar da cabeça, ela via um livro. E nas mãos da menina, ela via uma cabeça. Então, esse sonho da Terezinha Gonzaga expressa um pouco desse movimento e desse envolvimento que a comunidade acolheu essa ideia, no sentido de que, mesmo sendo pessoas que tiveram uma precariedade nesse universo da cultura letrada, eles não deixam de acreditar no fortalecimento das suas histórias e suas vidas a partir dessa vivência e pensando também nas futuras gerações. Então, essa peça hoje, ela se chama Liberdade. É uma artesã que é uma liderança também. É uma liderança, abraçou a ideia da biblioteca. E hoje é essa logo da biblioteca. Além dessa peça, a gente também teve como ideia uma outra peça também criada pela Nissinha Otília. É a peça chamada Pé de Livro. Onde ela também é um movimento interessante que surge dela ter construído essa peça. E junto com a peça, na feitura da peça, ela deixa brotar poesias. E aí ela me entrega a peça junto com a poesia. Isso tudo no movimento dessa mobilização da comunidade em relação a esse espaço potente de leitura. E aí é o que a gente vê. Que, pelo menos na minha cabeça, a primeira imagem que vem de peças de barro, da arte do barro, geralmente eram mulheres carregando bacias, baldes, objetos dos afazeres domésticos. E a gente vem vivenciando, junto com os artesãos e artesãs, de que a biblioteca ter sido plantada na comunidade, fez surgir também a criação de peças onde o universo do livro e da leitura começam a compor a criação do barro desses artesãos e artesãs. Então, esse Pé de Livro e a peça Liberdade que eu mostrei, assim como essas outras que estão aqui na imagem, também, por exemplo, essa é do Severino Vitalino, antes de falecer. Ele criou essa peça e doou também, porque faz parte também da Flau, a doação de peças pelos artesãos, que reflitam a temática do universo do livro, da biblioteca, da contação de história. Então, o seu Severino Vitalino fez essa peça linda também, como se fosse um avô contando histórias, dando conselhos para os netos, a partir da leitura. E essa daí também, uma artesã aliena fez uma peça representando o espaço da biblioteca, ou seja, como é que eles imaginam a biblioteca dentro da comunidade. E também aquela ali de bonecas leitoras. Então, a gente começou a ver uma mudança na própria criação das peças dos artesãos durante esse movimento da festa literária, de peças incorporando esse universo da leitura, da cultura escrita. Então, a festa literária do Alto do Moura, para a gente, é uma experiência, vem sendo uma experiência desafiante, onde a gente acredita na potência desse espaço, tanto da biblioteca como da festa literária, em seis passos que promovam uma ampliação do processo de democratização da leitura e da escrita. Sabendo que a gente vive num país onde as marcas da desigualdade e da exclusão social são gritantes, o genocídio, a questão do preconceito. Então, todo esse movimento é também uma tentativa de tocar no coração das pessoas e fazê-las se colocar nesse lugar de acolher, de escuta, de empatia com o outro, de solidariedade. Isso é o que a gente vem vendo nessa experiência da biblioteca no Alto do Moura. E também esse é um grupo potente. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comigo vêm lutando para manter esse espaço vivo na comunidade. Esse grupo foi o grupo da última festa literária do Alto do Moura e mostra como é, de fato, um movimento que vem se fortalecendo ao longo dessa trajetória. E aí são cenas onde a gente vê a ocupação das crianças por esse espaço. De fato, produzindo sentidos e, provavelmente, dando esperança e sonhos para o futuro dessas crianças. Muito obrigada. Obrigada.